Neste feriado, 1º de maio, está liberado o tráfego de veículos de carga articulados nos trechos da Serra do Mar, das BRs 277 e 376. A repórter Flávia Torres tem os detalhes. A operação Dia do Trabalhador tem início nesta sexta-feira. E para saber mais sobre as restrições de circulação, eu converso com a porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Andressa Mariotto. Andressa, como será a operação neste feriado? Historicamente, há um aumento relevante no número de veículos e ônibus de passageiros nos feriados prolongados nas rodovias federais. Neste feriado, não vai ser diferente, a Polícia Rodoviária Federal já se programa para reforçar o efetivo nos pontos onde há maior incidência ou maior chance de que aconteçam acidentes graves, tentando reduzir ou evitar essas ocorrências. Não haverá restrições para veículos articulados na BR 277 e 376, como não houve no feriado passado. Neste feriado, dia do trabalhador, que será numa segunda-feira, a operação se encerrará à meia-noite de segunda-feira. Então, a gente pede que o motorista tome cuidado durante o deslocamento de ida ou de volta, principalmente porque o que importa é chegar, chegar com segurança, e não com rapidez ou pressa, não ter pressa, paciência. Se chover, reduz a velocidade, lembrando que os policiais estarão reforçando a fiscalização de excesso de velocidade, porque o excesso de velocidade, quando não dá causa para o acidente, é uma das principais agravantes do acidente. Aumenta a chance das vítimas se ferirem gravemente ou morrerem. Então, o reforço nesse tipo de fiscalização será dado pela Polícia Rodoviária Federal neste feriado também. Muito obrigada, Andessa. É importante redobrar a atenção neste feriado para evitar acidentes. De Curitiba, Flávia Torres.